Vamos te ensinar, que vontade de gritar, Mika! Oi! Sou eu, a Mika. E hoje eu tô no... Bowl & Bounce em Ensino Califórnia. Aposto que tem vários tipos de bolas que quicam aqui. E aposto que tem muitas formas geométricas pra gente explorar, como círculos, triângulos, quadrados... E retângulos! Vamos explorar comigo? Ótimo! Vamos lá! Olha como esse chão é legal! Eu tô vendo várias cores e uma forma geométrica. Você também tá vendo? É! Um quadrado! Vem aqui comigo. Um quadrado tem quatro lados. Vamos contar. Um... Dois... Três... Quatro! Tem quadrados espalhados pelo chão inteiro! Hum... Já sei! Eu só vou pular nos quadrados verdes, beleza? Prontos? Verde! 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 Uau! Olha isso! Sabe o que é isso? É uma cesta de basquete! E... Tô vendo bolas de basquete na parede. Vamos contar as bolas comigo? Tá bom! Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis bolas de basquete! Ah! E tô vendo mais quatro aqui! Uau! Elas são de várias cores! Uma... Duas... Três... Quatro bolas de basquete! Uau! Isso é tão legal! Você sabe o que é basquetebol? É um esporte muito legal! Você pega a bola de basquete e tenta acertar dentro da cesta ou dentro do aro! Hum... Será que eu consigo acertar alguma bola na cesta? Eu vou dar o meu melhor! Beleza! Vamos lá! A estrela do basquete, Mika, vai fazer uma cesta! Ah! Eu errei! Tudo bem! Vou treinar mais um pouco! Agora eu vou arremessar a bola de basquete verde! Ah! Eu tava tentando usar a tabela pra me ajudar a acertar, mas ainda não consegui! Que bom! Ainda tem mais duas bolas! Talvez eu consiga acertar com a bola amarela! É! Isso pede uma dança de dez segundinhos! É! Vamos arremessar a última? Talvez dessa vez eu faça uma enterrada! Que tal? Prontos? Vamos lá! Uou! 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 Como eu sou boa! Eu tô brincando! Consegue pensar em outro esporte onde também se usa uma bola? Hum... Uma bola de futebol! É! O futebol é outro esporte legal que usamos bola! Será que tem algum gol pra gente jogar aqui? Vamos ver! Olha! Não acredito! Eu achei um gol! A gente tinha a bola e agora nós temos o gol! Então agora dá pra jogar futebol! Olha essa bola de futebol! Ela é preta e branca! E tem duas formas geométricas! Essa forma é um pentágono! Vamos contar os lados comigo? Tá bom! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco! Um pentágono tem cinco lados! E essa forma é um hexágono! Vamos contar juntos? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis! Seis lados! Então, no futebol, a gente tem que acertar a bola dentro do gol! Mas sem usar as mãos! Dá pra usar os pés, dá pra usar os joelhos... Hum... Espera um pouco! Tem outras bolas aqui! Será que a gente consegue acertar todas dentro do gol? Vamos ver! Ah! A gente já viu uma bola dessa! É uma bola de basquete pequena! Sabe que cor que é ela? Isso aí! É laranja! Vou chutar ela no gol! Vamos lá! Pup! Isso aí! Gol! E... O quê? Essa bolinha parece de uma piscina de bolinhas! Sabe de que cor é ela? Amarela! Uma das minhas preferidas! Vamos ver se eu consigo acertar essa bolinha dentro do gol! Pup! Isso! Gol! E nós temos essa bola que quica bem alto! E é... Azul! Tá certo! Vamos lá! É! Que golaço! Gol! Mais uma bola de basquete, mas essa é de outra cor! Sabe de que cor que é? Vermelha! Muito bom! Foi um chute muito fraquinho, mas não se preocupa! Eu sou craque! Vamos lá! Gol! Viu? Sabia que ia conseguir! Aqui tá outra bola que quica e ela é... Amarela! Tá certo! 3, 2, 1... Gol! Você sabe que cor é essa? Isso aí! É vermelha! Tá bom! Gol! E agora... Chegou a hora! Do chute de futebol oficial! E eu vou chutar a bola de futebol dentro daquele gol! Um... Gol! Eu amo futebol! Obrigada por jogar comigo! O que mais tem pra gente brincar? Vamos ver! Aí! Olha esses blocos coloridos! Estão organizados que nem pinos de boliche! E boliche é outro esporte que a gente usa bola! Geralmente tem 10 pinos no boliche! Vamos contar comigo? Tá bom! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez! É a formação perfeita pro boliche! Só que os pinos não são desse jeito! Isso são... Retângulos! Sabe o que é um retângulo? É uma forma com quatro lados, sendo dois lados grandes e dois lados pequenos! Vamos contar? Um... Dois... Três... Quatro! Viu? Isso é um retângulo! E o normal é ter uma bola de boliche, que é bem pesada! Urrrr... Mas não tem bola de boliche aqui! Ei! Mas tem essas bolas aqui! Qual será a bola que vai conseguir derrubar todos esses blocos? Hmm... Podemos tentar... Olha essa pequenininha! Sabe qual cor é ela? Azul! É! Vamos ver se ela derruba esses blocos! Vamos! Que tal... Essa aqui! É uma linda bola amarela! Certo! Vamos ver se com essa dá! Uau! Nossa! Essa bola quica mesmo! Quicou por cima dos blocos! Vamos ver quantos eu derrubei! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis! Ai! Eu fui muito bem! Eu vou arrumar de novo! Pra gente tentar com outra bola! Maravilha! Uh! Que tal essa bola de basquete? Será que ela quica demais pra derrubar aqueles blocos? Vamos ver! Oh! Ah! É! Eu consegui derrubar um... Dois... Três... Quatro... Cinco! Tem mais uma bola pra gente jogar! A bola de futebol! Vamos ver se a bola de futebol consegue derrubar algum bloco! Tá bom! Vamos lá! Três... Dois... Um... Nossa! Eu derrubei! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito blocos! Hmmmm... O que mais a gente pode fazer pra derrubar todos esses blocos? Eu tive uma ideia! E se em vez de boliche, a gente jogar mica-bol? E em vez de usar a bola, eu vou usar a mim! Tá bom, deixa eu arrumar e eu vou ter que dar um jeito de vir aqui e derrubar todos esses blocos. O que eu faço? Posso dançar, posso engatinhar, posso correr, ou posso ser um dos meus dinossauros preferidos, o T-Rex! Você tá pronto pro mica-bol? Eu consegui! Eu derrubei todos os blocos! E quando isso acontece no boliche, a gente chama de strike! 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 Cinco, seis, sete, oito! É hora de comemorar! Vem, vamos continuar brincando! Rá! 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 Uau! Quantas formas geométricas tem aqui! Ih, se liga nessa aqui. Isso é um octógono. Sabe quantos lados ele tem? Vamos contar pra descobrir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito lados. Uau, é uma forma bem legal. Hum, ah, olha essas poltroninhas. Se olhar pro encosto delas, você vai ver um quadrado. Um quadrado tem quatro lados. Um, dois, três, quatro. E tem um, dois, três, quatro quadrados. Mas se olhar mais de perto, todos eles juntos formam um grande retângulo. E um sofá muito confortável. Uau, tá vendo isso? É um círculo gigante. E ele tá parecendo um bolo ou uma torta. Uau, olha esse pedaço de bolo gigante. Hum, hum, bem gostoso. Uau, mais formas geométricas. Tô vendo um grande retângulo roxo bem aqui, viu? Tem dois lados grandes e dois lados pequenos. Ah, e olhando aqui do lado, tô vendo um triângulo rosa. Viu? Um, dois, três. Tá vendo outra forma geométrica? Ah, é um círculo. Um círculo vermelho. E tem essa bola aqui. Será que eu jogo a bola por esse círculo? Tá bom, vamos fazer isso. Certo, pronto. Até mais, bola. Ai, tô vendo uns círculos muito especiais ali. Vem comigo. Uau, olha só todas essas bolhas. Era desses círculos que eu tava falando. As bolhas são tão legais. Sabe o que eu percebi agora? As bolas com que brincamos hoje eram círculos. A bola de basquete, a de futebol, aquela que quica e a da piscina de bolinhas. Foram vários círculos hoje. Lembra das outras formas geométricas que vimos? Nós vimos o hexágono, o pentágono, o octógono, o retângulo, o triângulo, o quadrado. Tem tantas formas geométricas ao nosso redor o tempo todo. Não é demais? Bom, este é o final deste vídeo. Mas, se quiserem ver mais os meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Bom, vou brincar mais com as bolhas. Até a próxima! Tchau! Tchau!